Olá, seja muito bem-vindo a essa mais nova série do nosso canal, Maiara Vale Consultora de Alimentos, sempre trazendo conteúdos relevantes, úteis para o seu dia a dia como profissional da área de alimentos, que deseja atuar como consultor em serviço de alimentação. E a nossa nova série é uma série de legislações. Eu tenho certeza que você sabe que para a nossa atuação é essencial que conheçamos inúmeras legislações que são aplicadas para diferentes segmentos ou processos na área de alimentação. E decorar todas essas legislações realmente não é fácil. E essa série tem o objetivo de te ajudar então a conhecer as legislações que existem no nosso país direcionadas para o serviço de alimentação, para as indústrias, para os processos de manipulação e fabricação de alimentos no geral. A legislação que nós vamos falar hoje é a nossa queridinha mais conhecida, a RDC-216. Então vem para a tela do computador comigo para a gente falar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá, essa é a RDC-216 de 15 de setembro de 2004, que é o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. É uma legislação da Anvisa e tem um alcance federal, ou seja, ela se aplica a todos os serviços de alimentação do nosso país. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente entender quais são as partes importantes dessa legislação. No artigo 1, ela já diz que ela aprova o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Outra coisa muito importante que você tem que observar em uma legislação é o seu alcance. No alcance nós temos sempre o objetivo da legislação e o seu âmbito de aplicação. No caso da RDC-216, o objetivo é estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênicas sanitárias do alimento preparado. Então, as boas práticas aqui para o serviço de alimentação com o objetivo de garantir essa condição higiênica sanitária necessária para servir o consumidor com o alimento seguro. O âmbito de aplicação aqui, nós temos então o serviço de alimentação que realizam as seguintes atividades. Manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. E aqui tem alguns tipos de estabelecimentos. As cantinas, os bufês, comissárias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatesses, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Outro item importante de uma legislação são as suas definições. E o que são as definições, Maiaras? As definições são o dicionário da legislação, para falar de uma forma bem simples de entender. É onde os principais termos da legislação são explicados. Então, tem o termo e uma definição para cada um deles. Então, nós temos alimentos preparados, boas práticas, o controle integrado de pragas, definição de higienização, definição de limpeza, de manipulação de alimentos. Definição de produtos perecíveis, de resíduos, saneantes, dos POPs. E aí, tem várias definições para você conhecer. Nós temos ainda nas legislações, o que é muito comum, as referências. O que são as referências? São as legislações que foram usadas, consultadas, para ser base para essa legislação. Então, tem várias legislações aqui que você pode ler com calma e conhecer cada uma delas depois. E, por fim, aqui na nossa RDC 216, a gente começa, então, as exigências que ela traz para o serviço de alimentação. Boas práticas para o serviço de alimentação. E aqui, ela fala especificamente para cada área. Então, nós temos aqui no primeiro item, edificação das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Quais são as exigências, então, para esses setores, esses itens, tá? Iluminação, ventilação, a parte de climatização de ar, instalações sanitárias, equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos, superfícies de equipamentos e tudo mais. Segundo item, a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, primeiro, ele fala quais são as exigências dessa estrutura, desse estabelecimento. E agora, ele fala como deve ser feita a higienização dessa estrutura, tá? Das caixas de gordura, as operações que não são realizadas rotineiramente, como que elas devem ser feitas, então. O que deve ser higienizado todos os dias, os produtos utilizados, os funcionários responsáveis por essas operações. E aí, em terceiro lugar, nós temos o controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, quais são as medidas adotadas pela empresa para se ter um controle eficaz das pragas, né? As medidas preventivas, as medidas corretivas, o controle químico. E aí, tem as exigências para cada um desses itens. Nós temos também o abastecimento de água, onde tem a orientação, né? A exigência, aliás, do uso de água potável, como agir em relação à produção de gelo, de vapor. As exigências relacionadas ao reservatório de água. Em seguida, nós vamos falar sobre manejo de resíduos, né? Que é o que a legislação traz. Então, quais são as medidas que o estabelecimento deve atortar em relação ao manejo de resíduos, aos coletores, o local apropriado para o armazenamento deles. Em sexto lugar, a legislação fala dos manipuladores, em relação à sua saúde, casos de enfermidade, sobre a sua higiene pessoal, sobre a lavagem de mãos. Fala sobre minimização de risco de contaminação a partir dos manipuladores. Fala sobre a capacitação que eles têm que ter, a supervisão periódica. Em relação aos visitantes que podem estar presentes no estabelecimento. Em seguida, vamos falar de matérias-primas, ingredientes e embalagens, né? E aqui, quais são os critérios utilizados no estabelecimento para compras, para escolha de fornecedores, de embalagens, esse recebimento. Cuidado que tem que ter para que não seja um contaminante também. Em seguida, a legislação fala sobre o preparo dos alimentos, das matérias-primas, da demanda dos funcionários, dos equipamentos e dos utensílios. Quais são as medidas adotadas para reduzir a contaminação cruzada. Fala sobre os cuidados com os alimentos perecíveis. Com o armazenamento dos alimentos que não foram usados totalmente. Fala de temperatura, fala de tratamento térmico, fala de temperatura de óleos, por exemplo, e gorduras quando aquecidos. Fala sobre descongelamento de alimentos, fala sobre cocção, fala sobre resfriamento, validade. E aí, tem várias exigências relacionadas ao preparo aqui. Em seguida, a legislação fala sobre armazenamento e transporte do alimento preparado. Quais são os cuidados com esse transporte, com a identificação desses alimentos, com o tempo de entrega e a temperatura, que tem que ter um cuidado com o tempo e temperatura durante a entrega. A higienização desse meio de transporte, para que ele não seja um contaminante também. Em seguida, vai falar sobre exposição ao consumo do alimento preparado, da área de exposição, dos cuidados que os manipuladores têm que ter para minimizar a contaminação. Vai falar dos equipamentos necessários para o cuidado, né, a conservação dos alimentos nessa distribuição. Vai falar sobre barreiras que deve haver nessa distribuição, nessa exposição do alimento ao consumo, para evitar a contaminação. Sobre os utensílios utilizados, no caso de ornamentos e plantas nessa área do estabelecimento. E vai falar também que a área de recebimento de dinheiro tem que ser separada dessa área de distribuição, disposição do alimento ao consumo. Em seguida, a legislação traz as orientações sobre a documentação e os registros que devem haver no estabelecimento. Vai falar de manual, vai falar de POP, quais são os POPs exigidos, o que deve contê em cada um desses POPs. E para finalizar, a RDC fala de responsabilidade. Que o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos desse estabelecimento deve ser o proprietário ou um funcionário designado por ele. Mas para isso, ele precisa ser capacitado. E aí, tem aqui os temas em que ele tem que ser capacitado. Contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica de alimentos e boas práticas. E esse foi um resumo rápido aqui da nossa RDC 216, esse Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, para te ajudar a entender para que essa legislação existe, a quem ela é destinada, o que ela exige dos serviços de alimentação, qual o objetivo de implantar essa legislação no serviço de alimentação. Se você quiser saber mais sobre a RDC 216, aqui embaixo tem um link para você conhecer o meu curso, onde eu faço uma análise completa da legislação, parágrafo por parágrafo, para que você entenda essa legislação com profundidade e possa colocar em prática nos serviços de alimentação que você atua. Continue acompanhando a nossa série, toda semana eu vou trazer uma legislação nova para você conhecer. E sempre que você tiver alguma dúvida sobre legislações e em que elas se aplicam, você pode consultar aqui no nosso canal, Mayara Vale Consultora de Alimentos. Não deixe de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo e claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!